Olá, eu sou a Ana Laura, sou nutricionista e trabalho muito com Oncologia, meu foco de estudo, de pesquisa e hoje eu vim falar um pouquinho com vocês a respeito da nutrição e do câncer, dessa relação que a gente tem preventiva muito bacana de usar o alimento e os seus fatores quimio-preventivos, que são desde substâncias como nutrientes, como bioflavonoides e uma série de compostos que a gente tem no alimento que podem ser essenciais para evitar os processos desde a iniciação, promoção e até a propagação do câncer. Começando falando sobre a prevenção, nós sabemos atualmente hoje de uma relação muito forte do câncer com a inflamação. Os processos inflamatórios são fundamentais para que ocorra o desenvolvimento do câncer. A nutrição evoluiu muito em a gente utilizar cada vez mais para o nosso paciente oncológico uma dieta que seja anti-inflamatória, tanto pensando no quesito prevenção, mas também pensando durante o tratamento. Atualmente, nós já conseguimos informações através do nosso DNA, informações complementares, que podem inclusive direcionar a nossa dieta para uma dieta mais individualizada, inclusive utilizando alguns nutrientes que são capazes de modular processos inflamatórios, uma vez que a gente consegue detectar, inclusive, que aquele paciente tem uma tendência maior à inflamação. Aqui na biogenética, nós testamos, por exemplo, um gene, o FADS-1, que é um gene responsável para a gente identificar a capacidade que nós temos de conseguir ter ômega 3 e ômega 6 na sua forma ativa no nosso organismo. Algumas pessoas apresentam polimorfismos, ou seja, variantes genéticas nesse gene, e com isso elas vão ter uma dificuldade de manter níveis ótimos de ômega 3 e de ômega 6. Portanto, elas terão uma maior tendência a processos inflamatórios, a doenças relacionadas com a inflamação, inclusive a doenças neurodegenerativas. Mas é válido lembrar que nem todo mundo carrega esse polimorfismo, essa variante genética. Por isso, uma suplementação pode não ser necessária para muitas das pessoas, é possível a gente adequar isso através da dieta, mas, quando há o polimorfismo, quando há a variante, essa informação é fundamental para que a gente possa realmente intervir ao longo da vida, gerando, sim, essas características preventivas contra o câncer. Além disso, aqui na biogenética, nós testamos também o GNFTO. Polimorfismos no GNFTO podem gerar uma maior tendência ao acúmulo de gordura. Nós já sabemos hoje da relação entre obesidade e câncer. A obesidade, ela propicia todo um ambiente mais inflamatório, inclusive, como já discutimos anteriormente, que é capaz de propiciar uma maior tendência ao desenvolvimento de inúmeros cânceres. Além disso, o GNFTO apresenta uma relação em estudos com o glioblastoma e leucemia, por exemplo. A partir da informação dessa variação genética, nós conseguimos aplicar uma série de modificações no dia a dia do paciente que fazem com que a expressão desse gene seja anulada, seja silenciada, gerando, sim, as características preventivas tão importantes que nós buscamos. Como, por exemplo, a prática de atividade física e a redução e controle da gordura saturada na dieta desse paciente. Eu também quero falar um pouquinho com vocês sobre o gene MTHFR. Carregar variante genética no gene MTHFR dificulta a formação do metilfolato, a transformação do ácido fólico, a vitamina B9, na sua formativa, que é o metilfolato. O metilfolato, ele é um nutriente essencial para inúmeras funções no nosso DNA. A sua transformação na formativa garante uma série de efeitos preventivos à nossa saúde e uma série de funções essenciais à nossa saúde. Por isso, pessoas que têm uma dificuldade de transformarem o ácido fólico na sua formativa terão uma maior tendência a inúmeras doenças, como trombose, dificuldade de engravidar e até mesmo abortos. Além disso, o metilfolato também tem sido amplamente estudado por sua relação com o câncer. O metilfolato, ele é capaz de gerar um silenciamento do nosso DNA. Uma função fundamental para que consigamos, inclusive, silenciar genes responsáveis pelo desenvolvimento tumoral, gerando, assim, uma característica mais preventiva na nossa dieta. Por isso, a importância de identificar se, de fato, você carrega a variante, o polimorfismo genético, que dificulta a sua transformação de ácido fólico na forma de metilfolato. Uma vez que a suplementação de metilfolato, sem o conhecimento desse polimorfismo, a gente poderia ter doses muito altas da forma ativa do metilfolato e nós ainda desconhecemos o que isso poderia gerar. Uma vez que o metilfolato é responsável pelo silenciamento genético e silenciar alguns alvos dos quais a gente não tem conhecimento, isso poderia gerar alguns efeitos prejudiciais para a saúde. Muito obrigada e até logo!